Olá, meus amores. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingo por aqui, gente. São sete e pouco da manhã. Acabei de colocar aqui o café pra fazer. Tá aqui. Acabei de botar. Acabei de levantar. Tá aqui colocando uma aguinha? Porque eu vou colocar água nas minhas plantas. Tem uma plantinha nova que vocês já viram aqui, né? Vou mostrar pra vocês. As minhas plantas novas, gente. Ó, minha casa amanheceu assim, com louça na pia. Isso mesmo. Mas não é muito, não, gente. É só isso aqui. O cafezinho tá aqui fazendo. Arthur e o pai dele estão dormindo. E olha essa plantinha, gente. Que linda. Ela é enorme. Tá vendo? Olha o tamanho dela. Ela é bem grande. Deixa eu ligar outra luz aqui. Essa planta, gente, tava lá do outro lado da rua. Tem uns matos ali do outro lado da rua. Aí minha sogra falou que tinha visto umas plantas. Só que, tipo assim, eu nem falei nada. Aí quando foi ontem, a gente foi dar uma olhada e olha, eu amei. Eu acho que o nome dela é Comigo Ninguém Pode. Entendeu? Eu acho que o nome é esse. Aí eu coloquei aqui do lado do sofá, gente. Olha como ela é bonita. Coloquei ela dentro desse balde de tinta. E aí eu passei uma cordinha em volta. Só que a minha cola acabou. Não era o suficiente. Aí não devo passar no balde todo. Mas eu vou comprar mais cola quente. Pra deixar, cobrir totalmente o balde. Só pra ficar todo verdinho. Eu passei um cordãozinho verde, entendeu? Mas como a cola não era o suficiente. Aí eu vou juntar elas duas. E amarrar uma cordinha pra ela não ficar caindo. Porque ela tá muito pra cá. Tá? Vou colocar uma aguinha aqui nela já já. Mas eu vou logo colocar nessas. Olha as minhas bebês, gente. Olha que lindinhas. Vou colocar uma aguinha. Todo dia eu coloco elas no sol também, tá bom? Pra pegar um solzinho. Que é bom, né, gente? Elas pegam um solzinho também. Ó. Essa outra aqui. Essas duas aqui na água. Isso aqui é uma jiboia. Que eu botei aqui pra pegar a raizinha, né? E essa outra aqui. Como ela é linda, gente. Ela vai crescendo. Ela é enorme. Ela fica grandona. E a folha dela é linda, né? Ó. Tá vendo? E é isso, amores. Vou dar uma varrida aqui na minha casa agora. Lá vai aquela loucinha. E começar esses dias, né? Colocar essa água que sobrou aqui. E essa é grande. Eu quero mais areia. Porque não tinha areia suficiente. Eu botei, mas eu vou botar mais, sabe? E é isso, amores. O que vocês acharam da minha planta? E deu um charme aqui, ó. Tá vendo? Deu um charmezinho. O estado da pessoa. Hoje eu amanheci com dores na minha barriga. Mas eu acho que é gases. Não pode ser. Porque, né? Aquela dor, sabe? Uma dor horrível. E eu vou já tomar um remédio do ardo que tem ali. Que é pra gases. Pra ver se é isso mesmo. Tô fazendo café. Hoje eu amanheci o dia tão feliz. A minha barriga tá tão menor, gente. Tipo assim, eu sinto que ela tá diminuindo, entendeu? Porque eu não sou louca, né? Eu já emagreci 4 quilos praticamente. Eu emagreci 4 quilos praticamente em um mês. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz. E eu vou entrar na academia agora. Porque a gente tava com esse plano de me encaminhar e entrar na academia depois que emagrecesse. E eu vou entrar no dia 30 agora de maio, né? Eu tenho que entrar agora de maio. Que vai cair na segunda-feira, entendeu? A gente vai entrar. Eu queria entrar nessa semana, mas não vai dar. Então, a gente vai entrar na próxima semana. Amanhã é segunda-feira, dia 23. Então, na próxima semana, na próxima segunda, eu vou entrar na academia. Eu estou super ansiosa. Eu estou mega focada na minha alimentação, na minha reeducação alimentar. Não tô de dieta. Eu como de tudo, mas eu como pouco. E eu vou continuar com isso. E aí, eu vou entrar na academia e vou mudar um pouco a alimentação, né gente? Porque a alimentação é diferente. Porque eu quero ganhar massa muscular. Ganhar gordura magra e ganhar massa muscular. No caso, né? E é isso. Mas aí, depois eu vou gravar vídeo pra vocês sobre isso. Só que assim, eu não vou gravar a semana toda. Porque é muito ruim. Porque a gente se perde. Então, eu quero gravar, tipo, o dia inteiro da minha alimentação. Entendeu? Mais exercícios. Mais o que eu faço no dia. Tipo, umas duas, uma vez por semana ou duas, eu vou fazer isso. Tá bom? Vai ser como se fosse um vídeo extra. E é isso, gente. Eu quero tomar logo café pra poder tomar um remédio pra casa. Porque tá tensa aqui. Aquela dor, sabe? Nossa. E é isso. Eu vou lavar essa loucinha aqui agora. Essa loucinha aqui agora eu varrei aqui a casa, tá bom? Depois eu volto. Eu tava esquecendo de falar. Mas eu acho que hoje a gente vai fazer a compra do mês. Eu sei que faz um vídeo antes foi o vídeo da compra do mês, né? É porque eu demorei muito pra postar o vídeo, gente. Eu não tava com coragem. Eu não tava animada. Então, eu demorei muito. Tipo, eu gravei o vídeo da compra e fiquei duas semanas, quase três, pra poder postar. Entendeu? Por isso que vai ficar uma compra pra dar outra. Mas é assim mesmo, né, gente? Então, hoje se eu for gravar pra vocês também. E é isso, amores. Eu vou parar de falar. Vou falar dessas coisas aqui. Daqui a pouco dá oito horas. Loucinha lavada, amores. Aquela frigideira ficou ali porque ela tá... Não largou ainda, sabe? A louça eu vou deixar aqui. O café tá pronto ali. Deixa eu... Vou pegar um negocinho pra poder... Agora eu vou passar uma vassourinha aqui na casa. Guardar aquela mochila. Ai, gente, tá doendo. Não é dor de ir no banheiro. Vocês não entendem. É dor mesmo de casa, desprezo. Porque a barriga tá dura. E é isso. Tá bom? Vou fazer aqui essa cortina. Mas, tá vendo? A casa não tá suja. Tá limpinha. É só pra manter mesmo, tá bom? Ó. Só pra manter. A minha cozinha, a minha casa. Aqui é assim, gente. Lavou a louça, tirou essas coisas daqui e pronto. A sensação de que tá tudo limpo. Olha quem vai tomar café agora. Aqui tem dois ovos. Os últimos que tinha em casa. Ovos mexidos com um pouquinho de sal e um pouquinho de... Orégano. Duas fatias de pão integral que eu coloquei ali na chapa pra ficar... Quentinho. E café puro. Esse é o meu café de hoje. Bem fit, né? Amores, tomei café. Tô aqui no sofá, criando corais. Porque daqui a pouco eu vou tomar um banho. Fazer uma depilaçãozinha, né? Que tá precisando aqui. E, gente, Arthur e o pai dele ainda tão dormindo. Vocês acreditam? Eu quero fazer minha unha, mas não sei se eu faço. Porque vai que eu começo a fazer. Vocês acordam? Melhor nem inventar de fazer unha agora. Mas eu preciso muito pintar minha unha hoje. E é isso, gente. Tomei café. Tá uma baguncinha ali novamente. Porque tava tomando café. Que eu ia falar outra coisa. Ah, gente. O aniversário do Arthur tá chegando. É mês que vem, no dia 12. Mas eu acho que eu vou fazer no dia 13. Porque vai cair na segunda. O dia 13. E eu preciso fazer. Se eu fizer no dia, no domingo. Não vou ter tempo direito. Não vai dar certo. Então, eu vou fazer na segunda-feira. À noite. Tá bom? E aí, hoje eu vou até dar uma pesquisada no mercado. Assim, dos preços. E algumas coisas que eu preciso comprar. Isso é uma coisa simples. Como todo ano eu faço, gente. Desde que ele nasceu. Só que eu não posso deixar passar em branco, né? Então, eu quero que seja uma coisa simples. Que eu não quero gastar muito. Mas... Que seja bonitinho, entendeu? E é isso. Eu tô pesquisando umas ideias de lembrancinha. Tô com um monte de ideia na cabeça. Falta só. E não sendo comprar umas coisas pra pôr em prática. Mas eu vou gravar tudo pra vocês. Como todo ano eu gravo as coisas do aniversário dele. E é isso. Antes dele ter o meu, né? O meu é dia 6 de junho. Agora eu vou fazer 25 anos, gente. Vocês têm ideia? E o Arthur faz 5 uma semana depois. Engraçado, né? Quando eu fizer 26, ele 6. 27, ele 7. E assim vai. Eu acho legal isso. Então, é isso, amores. Eu vou parar de falar. Tô aqui assistindo Masterchef. Daqui a pouco eu vou tomar um banhozinho. Acordar aquele povo ali. Porque senão eles vão acordar 9 horas da manhã. Tá bom? Então, é isso. Tô assistindo aqui o Masterchef. E olha como a sala ficou grande, gente. Essa sala aqui é grande, entendeu? Mas, às vezes, a gente coloca as coisas de um jeito. Que faz com que ela fique pequena. E dessa vez, eu coloquei de um jeito, ó. Ó, olha o espaço aqui. Tá vendo? O tapete. Esse tapete é 2 por 1,5. E ele, olha o tamanho que ele ficou. O espaço que tem aqui. Tá vendo? Bem grande. Amores, já estamos saindo do primeiro mercado. A gente fez umas comprinhas aqui. Aí, agora a gente tá voltando pra Cruz. Que a gente veio numa cidade vizinha, né? E vamos em outro mercado aqui, tá bom? Aí eu vou gravar só quando chegar em casa pra vocês. Já chegamos, já da compra. Não gravei lá pra vocês. Mas hoje a gente não comprou tanta coisa. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá as coisas, tá bom? Aí a gente chegou tarde, gente. Ó, agora sabe que horas que é? Meio de 40. Não ia dar tempo pra fazer almoço. Então, a gente pediu uma marmita. Já almoçamos. Tá aqui os pratinhos que eu vou lavar nesse momento. Tá? Aí daqui a pouco eu vou gravar o vídeo das compras. Minha plantinha. Aqui eu comprei algumas coisas. Porque eu tô pensando em gravar aquele vídeo ali separado. Que é de compra, né? Ó, é... Isso aqui também é compra. Aqui foi compra de remédio na farmácia pro Arthur. Remédio de gripe. Remédios pra gente. Tá? É isso, hein? E... Eu passei na lojinha, gente. Comprei isso aqui. Filho, isso aqui não é pra brincar, não. Uma cola quente pra mim arrumar o negócio da plantinha ali. O balde. Que eu quero passar uma corda. E comprei isso aqui porque eu... Vou tentar fazer uma lembrancinha pro aniversário do Arthur. Eu comprei pra testar. Pra fazer o teste. Então, eu comprei um metro amarelo e um metro vermelho. Uma cola. Uma cola. Que é essa aqui que cola tudo. E só. Essas coisinhas. Essas três. Isso aqui, gente. Isso aqui foi 18 reais. Isso aqui. Tá? Aí... Peraí, filha. De licença. Mas a gente passou... Eu passei em frente a uma lojinha. E entrei. Achei essas roupinhas aqui. Meu marido comprou duas roupinhas pro Arthur. Essa aqui. Que eu achei lindinha. Preta. Com esse shortinho. Eu comprei mais pela blusa. Não pelo short, sabe? Mas eu achei a blusa linda. Aí vem esse shortinho. E esse outro conjuntinho aqui. Esse aqui eu gostei do shortinho. Aquele ali eu não gostei não. Mas... Ó. Shortinho com bolso. Achei lindo. E... Peraí, filho. E a blusa do Homem-Aranha, gente. Olha que linda. Gente! Hum. Gente. Fala, filho. Você tá só de cueca. Não pode falar. Olha o que eu ganhei. Aí o Arthur ganhou um Kinder Ovo. Aí veio esse carrinho aqui. Peraí. Ó. Tá. É isso, gente. Tá? Agora eu vou lavar essa louça aqui. Isso aqui já eu usei ovo pra complementar o almoço. Vou lavar a louça aqui porque eu quero dormir porque eu tô cansada. Meus amores. Fiz uma comprinha aí no dia seguinte. Eu vim mostrar pra vocês que foi esse escorredor de louça. Maravilhoso. Eu já tava namorando esse escorredor já fazia um mês. Aí, gente. Eu fui comprar as coisas do aniversário do Arthur e aí eu acabei comprando. Tá bom? Inclusive o vídeo de comprinhas do aniversário logo, logo sai. E aí ele é em três partes. Tá vendo? Vem aquela de cima com esse negocinho. Essa daí pro copo e tal. Aí são as lateraisinhas. E a bandeja, gente. Que é muito importante. Por isso que eu queria esse aí. Porque aí você pode pôr no seu armário, escorredor. Pode pôr onde for. Não vai molhar, entendeu? Porque tem essa bandejinha aí que toda água que escorre da louça fica nela, entendeu? Então depois você só tira a bandejinha com a água e já era. Olha que legal, gente. Eu tô apaixonada pelo meu escorredor novo. Tá? Ele é bem facinho de montar como vocês estão vendo aí, ó. Tem esses encaixezinhos. Tchau. 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 Tchau.